Olha aí, meu bem Um par da chuva, cuidado pra não cair Da bicicleta, cuidado pra não esquecer Um par da chuva, conversa e toca Espera, passa um roto para melhorar Só pra dar noção Conversa e toca, espera Passa um roto para melhorar Só pra dar noção E gente dentro, quem não saltar agora Só um realento E gente dentro, quem não saltar agora Só um realento Momento luminoso Carinho, sensualidade Puxulha, fantasia Doio felicidade Você encontra na minha cidade Você encontra nesta cidade Ganhando, ela caiu, o real subiu numa boa Tirei a escada, me beijei na viduba Ela fugiu do oferecido, achou que tem que Pegar sempre atrasada, mas me deixa contente Olha aí Ela quer que o esprego Ela quer que sacude, ela quer que sapeca O que que ela quer? Ela quer um rebelde O que que ela quer? Ela quer um rebelde Um bandeira, dois panos da bandeira O David que não vê Rola e roda a noite inteira Tudo é tudo Nada é nada Assim filosofou o Dom Maia A cabeça do advento É igual a uma cabeça de negro Muito QI, PNT, do lado esquerdo O tiranossal e o DREC Mandou avisar Que pra acabar com a malandragem Tem que prender e comer Tô de gozada, meu bem Olha aí, meu bem Pra eu deixar aí dinheiro no poço Já diga ali Não faz mal Olha aí, meu bem Olha aí, meu bem Pra eu deixar aí dinheiro no poço Já diga ali Não faz mal É isso, quem é, senhor? Cuidado pra não cair Da bicicleta Cuidado pra não esquecer O quarto da chuva Cuidado pra não cair Da bicicleta Cuidado pra não esquecer O guarda-chuva O versa que toca Espera, passa o roto Pra melhorar Só pra dançar O versa que toca Espera, passa o roto Pra melhorar Só pra dançar Tem gente dentro Quem não saltar agora Só E o relém Tem gente dentro Quem não dança Uma boa Tirei a escada Beijei na lituba Ela continua Prestida Sobidente E chega Sempre atrasada Mas me deixa contente Para aí Ela quer com esprego Ela quer com sacudo Ela quer com essa fé O que que ela quer? Ela quer o reverter O que que ela quer? Ela quer o reverter O bandeira O bandeira Dois panos da bandeira Escuta Finge que não vê Rola e roda a noite inteira Tudo é tudo Nada é nada Assim filosofo O domaia A cabeça Do oliveto É igual Uma cabeça de negro Muito QI, TNT Do lado esquerdo O tiranossauro E os ré Ah, tô avisado Que pra acabar Com a malandragem Tem que prender E fomentar Todos os hotéis Olha, meu bem Olha aí Meu bem Pra alguém sair Dinheiro no bolso Franja de galinha Não faz mal a ninguém Olha aí Meu bem Olha aí Meu bem Pra alguém sair Dinheiro no bolso Franja de galinha Não faz mal a ninguém Cuidado pra não cair Da bicicleta Cuidado pra não esquecer O par da chuva Cuidado pra não cair Da bicicleta Cuidado pra não esquecer O par da chuva Conversa Que toca Espera Pra zumbro Pra melhorar Só pra dançar Conversa Que toca Espera Passa Um roto Pra te orar Só pra dançar Dinheiro dentro Quem não saltar agora Só De relé Dinheiro dentro Quem não dançar agora Só No próximo Par de relé Dinheiro dentro Dinheiro dentro É alem Dinheiro no bolso Ei Que toca É alem Que toca